Fazer parcerias com a iniciativa privada para preservar uma das nossas maiores riquezas naturais, as nascentes e os rios brasileiros. Isso é o que pretende o programa recém-lançado Águas Brasileiras. Preservar e recuperar áreas degradadas nas principais bacias hidrográficas do país. O programa Águas Brasileiras tem a participação de cinco ministérios e também a parceria de governos estaduais e da sociedade civil. Uma das metas é o plantio de 100 milhões de árvores em parceria com a iniciativa privada, inicialmente nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba e no rio Taquari. Estamos cuidando das nascentes, recuperando áreas degradadas e levando água e saneamento para quem precisa. Governos, empresários, agricultores e cidadãos, vamos juntos proteger a nossa maior riqueza. Vamos juntos proteger as águas brasileiras. O programa é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e pretende atrair investimentos da iniciativa privada para as ações de preservação das águas. Onde há necessidade de não apenas plantar árvores, cercar fontes, preservar nascentes, desassorear os rios, preservar as ribanceiras, mas também tratar o esgoto das cidades que estão no perímetro desses rios. Esse esforço coletivo de buscar junto conosco alternativas que permitam que a revitalização das bacias hidrográficas por todo o país aconteçam com objetividade e, sobretudo, com os recursos necessários para que as intenções, as melhores intenções, se convertam em concretude, em gestos objetivos e em edificação de obras. Para atrair os investimentos privados, o programa vai contar com a plataforma Águas Brasileiras, que tem previsão de lançamento no ano que vem. A ideia é conectar os projetos às organizações e empresas que desejam apoiar essas iniciativas. A ideia é conectar os projetos às vezes.